Boa tarde a todos, agradeço muito a oportunidade, Janaína, professor Ronaldo, estar aqui com vocês. Então eu vou falar sobre inteligência artificial e aprendizagem de máquina. O pessoal fala aprendizado, que não é o correto, mas tem até livro, eu já desisti de mudar. Está só no título. E a ideia então é falar um pouco sobre a área de aprendizado de máquina. E tecnologias exportadoras de futuro, nos últimos 20 anos, muito rapidamente, a gente começou 20 anos atrás com Meta Busca, com uma empresa chamada Miner. Foi vendida depois de 14 meses de criados pelo Grupo Folha de São Paulo. Meta Busca hoje é muito importante, até hoje. Trivago, Decolar, Max Milhas, aqui de Belo Horizonte, e todo mundo usa Meta Busca. Depois a gente entrou numa outra onda da busca, nos anos 90 e 2000, a gente criou a Kwan. Cinco anos depois foi comprado pela Google. E ainda dentro da busca, a gente criou a Nemu para a busca no e-commerce, em 2010, que foi vendido para a Lynx em 2015. E agora a gente entrou na terceira grande onda, que é o aprendizado de máquina, que está mais para a Tizunami, como vocês vão ver. É uma onda muito grande mesmo. Então, a Kunume, que é a terceira empresa, a gente não tem modéstia nenhuma, a gente pretende mudar a sociedade por meio da inteligência artificial e faz a ponte entre negócios e aprendizado de máquina. E, por características que eu vou tentar mostrar em muito pouco tempo, a gente consegue trabalhar, criar uma tecnologia em que a gente tira produtos com muita rapidez e flexibilidade, que agnóstica segmentos. Então, a gente atua em diversas áreas, como arte, finanças, fintech, saúde, seguros. Eu vou dar alguns poucos exemplos aqui. O aprendizado de máquina não é novo. Foi cunhado por Samuel, no fim dos anos 1950, e que diz que a gente dá capacidade aos computadores de aprenderem sem serem explicitamente programados, como é tradicional, passo a passo. Então, isso é uma realidade. Foi uma frustração nos anos 60, 70, 80, 90, 2000. Mas, por persistência de um grupo de pesquisadores, em 2006, 2007, 10 anos para cá, realmente começou a dar certo, o poder computacional aumentou, os algoritmos melhoraram muito. E está acontecendo todo este tsunami que está muito em cima das chamadas redes neurais artificiais. Essas redes são inspiradas no cérebro dos seres vivos. Não dá para entrar muito em detalhes. Mas, basicamente, elas são baseadas no aprendizado da forma de representar os dados, na representação dos dados. E essa representação ocorre sempre da mesma maneira. Seja intensidade de pixels na imagem, seja som, caracteres, palavras, textos, tudo vira um conjunto de números reais entre 0 e 1. São vetores. Por isso é que existe essa possibilidade de você trabalhar o agnóstico com um custo relativamente baixo. Quer dizer, aplicar em diversas áreas. E esse aí é um exemplo de uma imagem. Cada ponto da imagem é avaliado. Normalmente, você considera os pixels. E esses pontos são, então, transformados nos vetores que eu mencionei. O tamanho desses vetores varia. No caso de imagem, depende da densidade da imagem, a qualidade dela. No caso de textos, os tamanhos são relativamente pequenos. 100, 200, 300, o tamanho desses vetores. E eles são reacrupados, os seus pontos. E aí é um exemplo, então, de uma rede neural artificial. É um exemplo mais simples. Mas os neurônios ali, à esquerda, pegam o vetor fracionado, como entrada, na idade, a representação. E aí você tem as diversas camadas. E no caso desse exemplo aí, você sai do nível de abstração alto para um nível mais específico. Você começa com linhas. E entre uma camada e outra, na realidade, o que é produzido são pesos, são números. São números reais, como eu mencionei. Que passam de uma camada para outra, mas sempre havendo uma redução. E que te leva a um nível mais específico. Na camada seguinte, são detectados faixas, texturas. Até você chegar na outra camada em que um neurônio, às vezes, trata de orelhas, de olhos, de bocas. Hoje a gente consegue, tem algoritmos, tecnologia. Você saber qual o neurônio que trata de qual coisa específica na imagem. Até você chegar em uma camada que é um classificador, nesse caso específico. É um animal ali, no caso é um tigre. Certo? E o que ocorreu hoje, que as coisas estão evoluindo em uma rapidez impressionante. Como eu disse, de 10 anos para cá, mas de 2012, 2013 para cá, está acontecendo isso aí. Você pega uma imagem, cada detalhe da imagem é reconhecido com uma curaça impressionante. A ponto de, por exemplo, essa aí é uma foto de um caminhão da Otto, que é uma subsidiária da Uber, em uma autoestrada lá nos Estados Unidos. Não sei se dá para ver ali, mas tem uma pessoa ali atrás, está vendo? Não está atrás da direção do caminhão, não. E está transportando 45 mil latinhas de Budweiser, de um ponto a outro nos Estados Unidos, de Fort Collins para Colorado Springs, sem ninguém atrás. Hoje, as pessoas que têm um Tesla, elas não trabalham em manobrar o carro, nada. Chama o Tesla da garagem, ele vem, para e entra dentro. Isso é uma realidade. O problema é só legal mesmo. Isso é uma briga legal grande nos Estados Unidos, para quem sai na ponta e assim por diante. Esse aí é um outro exemplo na área de saúde. É a partir de raio-x de pulmão, frontal raio-x. E o pessoal da Universidade de Stanford, pessoal do Departamento de Ciências da Computação, com três professores do Medical School de Stanford, a partir de uma radiografia do pulmão, eles conseguem detetar a pneumonia, diz a extensão, localidade do pulmão, com 85% de acerto. Esse resultado é recente. Opa, desculpem. O botão é perto. Está vendo? Isso aqui foi publicado dia 14 de novembro. Nós estamos no dia 12. Tem menos de um mês. E hoje os pesquisadores da área não esperam conferências, muito menos periódicos. Eles publicam em repositório na Universidade Cornell Archive. Não sei se os físicos usam. Usam muito, não é? Você não tem filtro nenhum. Você escreve o P e põe lá. O pessoal não espera. E isso não é considerado domínio público. Você pode depois submeter para conferências e periódicos. E, por exemplo, o nosso diretor de tecnologia, o repositório que ele usa é esse aí, com filtros, etc. Ele pega, às vezes, um paper que saiu 15 dias atrás e injeta na nossa plataforma, na nossa tecnologia, com rapidez impressionante. Então, modifica resultados e assim por diante. Então, o que ocorre aí é o seguinte. Eu não vou dar explicação sobre esse quadro aí, mas isso é muito usado na área de medicina, essa curva. O que importa é a área de baixo da curva. Aqueles quatro pontos ali, em laranja, meio vermelho, são quatro radiologistas top, que pegaram várias, um conjunto enorme de radiografias frontais, e fizeram a sua avaliação. E a curva em azul é a curva feita pelo software, pela máquina. Bateu todos eles. É isso que vai acontecer com radiologistas, dermatologistas. Tratamento de imagem. Muita imagem com qualidade, sabe o que ocorre. E você cria um modelo que aprende, sozinho. Não tem uma programação explícita. Interessante é isso aí. Ernest Young diz que um texto dos empregos serão extintos até 2025. Então, a gente tem que trabalhar com muito cuidado, ética, etc. Inclusive, readaptar, educar, etc. Isso é uma realidade sem volta. E a inteligência artificial está no centro dessa transformação. Essas são as coisas que eu estou mostrando. Isso aqui, por exemplo, é um centro de distribuição da Amazon, nos Estados Unidos. O que ocorre é isso. Na realidade, não precisa nem de energia elétrica. Pode apagar a luz para economizar. Esse aí é um outro exemplo interessante. Chama Case Cruncher. Isso também saiu tem, sei lá, um mês. É uma empresa em Cambridge, na Inglaterra, que faz análise preditiva de resultados de assuntos, de julgamentos. Antes de acontecer o julgamento. Faz a predição com acerto muito grande. Eles fizeram a competição. Pegaram, se inscreveram 100 advogados em Londres. Pegaram um número grande de predições, do que eles chamam de PPI, que na realidade é queixa. Como se fosse, por exemplo, a Black Friday, coisas erradas, aí se gera queixas. Então, tratamento desse tipo de coisa. E os advogados, os 100, acertaram os 62% e a máquina acertou 87%. Então, isso é o que vai acontecer com os advogados aí. Está precisando. Apoia inteiramente. Agora, rapidamente, quantos minutos eu tenho, por favor? Sete. Sete minutos. Está bom demais. A Conume, como eu disse, trabalha em diversos segmentos. E um dos segmentos mais fortes na Conume é a área de saúde. A gente tem parceria com o Hospital Cílio Libanês. Eu assinei um contrato com o Chapchap, presidente do Cílio. Existe um laboratório da Conume físico lá dentro, com máquinas, GPUs, etc. Tem gente nossa lá dentro. E nós estamos trabalhando em diversos projetos interessantes na área de saúde, como Alzheimer, por exemplo. Eu vou mostrar um exemplo na área da UTI, que é a unidade de tratamento intensivo. A gente, antes de entrar nisso que está aí, nós pegamos dados da UTI do Cílio, de 2013 a 2016, 6.350 pacientes. E existe uma métrica mundial chamada SAPS-3, que é um acrônimo, que trata da predição de óbitos de pacientes ou grupos de pacientes. E nós entramos com a nossa tecnologia e conseguimos uma melhoria na acurácia da predição de óbitos de 25%. Isso, inclusive, gerou um paper no principal evento de intensive care que ocorreu na Bélgica, em março. Envolvendo o pessoal da UTI, pessoal nosso, muito interessante. E a gente tem investido muito nessa direção. E a gente saiu do problema de predição de óbitos de doenças e estamos caminhando para a gestão da saúde. Isso está evoluindo de uma forma muito bonita. E o que a gente fez foi pegar dados públicos. Eu vou mostrar o dado de uma UTI coronária. O que a gente fez foi um grid, como está falado ali, de 40 para 40, arbitrário. Mas para cada posição desse grid, o que a gente fez foi calcular o que aconteceu com os pacientes. Nas 48 horas da UTI. Quando o paciente entra na UTI, você conecta aquele monte de coisa. Você já tem dado no primeiro, segundo, de taxa de oxigenação, batimento cardíaco. E depois vai coletando um monte de coisa. E tem um pouco de dado para a UTI também. Então a gente pegou o estudo das 48 horas do paciente dentro da UTI. E para cada situação de um conjunto muito grande de pacientes, aqueles que salvaram, a gente coloriu de azul. E aqueles que foram a óbito, de vermelho. E aí, para cada posição, a gente considerou a taxa média de óbito dos pacientes que tiveram nas 48 horas dentro da UTI. Então o que acontece é isso que está aí. Esse mapa de calor foi reduzido para duas dimensões. Na realidade, a gente trabalha com 37 dimensões. Mas essa redução é para visualização. Então ali é mais ou menos 85% de pessoas que salvaram, 15% foram a óbito. Essa, inclusive, é uma taxa muito boa de UTI. Média mundial entre 22% e 25% de mortalidade. Mas aí em Cuiá, fica aí outras coisas. A UTI do Sírio, por exemplo, é 12,9%. Top, top, top no mundo. E no caso da predição de óbito, a gente chegou a um ponto de pegar dados pré-UTI e antes do paciente ir para a UTI, a gente tem predição com uma pressão muito grande do que vai acontecer com ele. Mas a gente está largando esse negócio de gestão de doença, que é o que o SUS faz. O SUS gasta mais de 90% do dinheiro em gestão de doença. muita gente terminal, o dinheiro vai embora pelo ralo, e a gente está caminhando para a gestão da saúde. Então, o que a gente faz ali, aquelas duas bolinhas, não sei se vocês estão enxergando, aquelas duas bolinhas, tem uma bolinha ali, um azul claro e um azul em vermelho, é como se dois novos pacientes estivessem entrando na UTI. entraram na UTI, conectam as coisas, e a gente, a cada 15 minutos, a cada hora, a gente consegue mapear o que está acontecendo com o paciente, por onde ele está caminhando ali dentro. Então, ocorre isso que está aí. Hora a hora, em direção às 48 horas. Você vê que tem um paciente ali, que ele caminha para uma situação extremamente crítica, bem próximo do óbito, houve alguma interferência, alguma coisa, e ele se salvou. Então, isso o quê? Permite a intervenção do médico, hora a hora. Ele não tem que esperar aquela situação que o médico espera 24 horas, você fica olhando para o paciente, aí ele tem um sentimento do que vai acontecer. É, a gente detecta, inclusive... Não, não, ali é 48 horas. Mas a gente trabalha com 37 variáveis, features, não só oxigenação, batimento cardíaco, mas coisa de sangue, creatinina e um monte de outras coisas, certo? E isso aí tem gerado paper, tanto do lado médico, que o Círio, inclusive, tem doutorado. E do nosso lado, da ciência da computação. A gente faz isso a quatro mãos, o tempo todo. O que está mais envolvido? Tem a questão da programação e tem a questão da análise, das variáveis. Não, a programação é aí que está. O computador aprende, você não precisa de regras, de associação, não precisa de nada. Você precisa de dados de qualidade, você treina modelos e você consegue fazer análise preditiva. Isso de forma resumida. Grande volume de dados. Grandes volumes de dados. Isso para o aprendizado supervisionado. Mas tem um tal do aprendizado não supervisionado, você não precisa saber também nada sobre os dados. E aí você aprende padrões de comportamentos. Você tira, aflora coisas que não são visíveis. Isso é o não supervisionado. E agora tem um negócio extremamente quente que é o aprendizado por reforço. E esse até econômico está com dificuldade de vender nas empresas. Você diz para você, para a turma, nós vamos ficar observando aquele negócio seu, a gente sabe qual é a função, o objetivo dele. Só de ficar olhando ali, nós vamos fazer uma análise preditiva e melhorar o seu negócio aqui. Você não precisa dizer nada para a gente. Isso é aprendizado por reforço. Você vai até um certo ponto, aquilo que tem sucesso, uma variável de reforço é atualizada, os tais pesos que eu mencionei, com a função chamada de backtrack, na verdade são funções de derivação das funções de ativação, que vem, modifica os pesos até a entrada e vai aprimorando, diminuindo o erro. Opa! Ah! A culpa é do professor Evaldo. Ele me interrompeu. Ele me tomou três minutos. Três minutos. O último exemplo. Arte. Para mostrar que realmente as coisas são agnósticas segmento. Esse projeto foi com o Spotify. Vocês conhecem o Spotify? Quem conhece? A maioria, não é? O Spotify abriu uma concorrência, porque o rap, que é um estilo de música, é muito ouvido no Spotify. E existe um compositor brasileiro chamado Sabotage. Quem é que conhece? Opa! Muita gente. Sabotage foi um grande compositor. Foi assassinado em 2003. Ele mexia com droga também e tal, mas era um grande compositor. Opa! Tem um crédito ali. Na conta do percentual. E aí, Spotify abriu uma concorrência, queria lançar um álbum próximo do Sabotage, com nove músicas inéditas, mas ele queria uma música criada pela inteligência artificial, a letra. Abriu uma concorrência, entrou a gente do mundo inteiro, a economia ganhou. Aí a gente montou um projeto, com o maior cuidado, envolvendo familiares do Sabotage, você tem aspectos éticos. Envolvemos RZO, que são os rapazes da Zona Oeste de São Paulo, que entendem muito de rap. Foi montado um comitê. Nós usamos uma rede neural artificial que aprende padrões de comportamento, uma LSTM, quem conhece a área, aprende padrões. O nosso diretor de tecnologia, às vezes, ensinou Guimarães Rosa, e a rede emite Guimarães Rosa, texto. Você olha assim, não é Guimarães Rosa, mas você leva 30 segundos a um minuto para ver que é Guimarães Rosa, mas não faz o menor sentido. Mas o padrão está lá. Então, o nosso diretor ensinou o padrão Sabotage para a rede, e a cada 10 segundos, a rede emitia um conjunto de duas, duas, três palavras, e ia para um comitê, RZO, Familiais de Sabotage, dava nota de um a cinco, três para cima, ia para uma sala isolada, onde estava um co-compositor, um companheiro do Sabotage, que dizia, não, isso é Sabotage. Então, a partir daí, foi criada uma letra, de uma música, uma música que se chama Neural, tem 4 minutos e 20 segundos, é bonita. Eu vou passar 15 segundos, porque ela me falou que eu não tinha mais do que isso. 15 segundos, e a parte que eu vou mostrar, toda a letra que aparece, foi composta pela máquina. Então, aí está um pedacinho só da música. Quem quiser ouvir a música, é fácil achar. Neural, com o nome, ou Neural, Spotify, está no YouTube. Existe uma reportagem grande, mundial, por exemplo, a revista Galileu, Galileu, acho que era, produziu em 60 segundos minutos, mostrando como é que foi composto o estudo que eu falei, resumido para vocês. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aplausos. 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 Obrigado.